O que é o Angelo? Fica com a bola ao peixe, é de Carlos, joga a bola para a esquerda, partiu o Angelo, por dentro tem versão do Natan, achou o cabeção do Felipe Jonathan, fica com a posse de bola ao Angelo, é de Carlos, ativa lá pela direita do Angelo, a entrada, acabou acertando o Moro, olha o Angelo pela esquerda, tenta o Angelo, Angelo para cima do bancante, do Angelo faz a finta, outra finta, segue os jogadores do meio, para que aí sim o Santos consiga ter espaço para contra-ataque. O que é o Angelo? O Angelo diz que foi contra-ataque, parte o Santos, a bola chega no Angelo, está na área, dominou, fez a finta, bateu! Angelo! Angelo! észu na galera mostra porque você é fera, Angelo! Ampli! Angelo! Angelo! do Camacho